Olá floreguinhas do meu canal, hoje estou aqui para gravar minha rotina da noite Então, se você quiser assistir o vídeo, é só vim comigo Bom gente, para finalizar a noite, logo depois do cúmplice, eu bebo meu leitinho Então vamos acompanhar um pouco desse momento tão especial Entre na personagem, Alice Então vamos acompanhar um pouco desse momento tão especial no meu dia a dia Então, se você quer me ver, né, curtir esse momento tão especial da minha vida Tão especial da minha vida Simbora, galerinha Com o meu rádio Simbora, galerinha Agora, patrimônio histórico da vi da minha Davi Patrimônio histórico da minha Davi agora pessoal só falta dormir né então se vocês gostaram do vídeo se inscreva no meu canal deixe seu like, curtir, compartilhe com seus amigos, comentem e até o próximo vídeo